Terapia, ocupacional e etc. Um projeto que sobrevive de doações. Lembrando sempre que doamos de acordo com o que recebemos de doações. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Coordenadoras Mestre Rangel e Emanuele Renata. E prestigiando o grupo de apoio a pessoas no alcance. Também desfilando na avenida Apice Brasil. A Cajazeirense Denise. E recebemos como convidada a banda marcial. Isabelle Souza dos Santos e Bernardino Batista. A brilha tanto o nosso sub-xile. Toma atenção aí no pessoal do telão. A de força nacional do telão. Banda marcial Isabelle Souza dos Santos.